Uma razão secreta para os bilionários morarem nessas fortalezas requintadas. Alguns bilionários vivem com tremenda ansiedade e medo que sua bolha estoure. Essa bolha, portanto, deve ser bem protegida e bem controlada. Acho que cada vez mais os muito ricos vão para refúgios onde gostam de ficar juntos. Começou com um prédio chamado 157, onde alguns bilionários compraram apartamentos absurdamente caros. E constroem comunidades que apenas a elite pode frequentar e conviver com eles. Quando você enriquece tanto e mora em comunidades fechadas ou grandes mansões, você tem seu jato particular, não precisa ficar na fila em aeroportos. Tudo é feito para você. Todos os serviços vão até você. Você não precisa ir até eles. Os bilionários pagam pessoas para fazer o supermercado, cuidar dos seus filhos, pagar as suas contas, consertar as suas casas, lavar a louça. Eles vivem no seu próprio universo, muito distante do nosso. Então eles não vivem a realidade econômica que a maioria de nós vive. Em 2013, Mark Zuckerberg comprou as casas de quatro vizinhos por 30 milhões de dólares. Só para ter privacidade. Ser rico nos Estados Unidos hoje, significa que você não precisa encontrar ninguém que não seja rico. Você vive numa bolha sanitizada que foi criada e é mantida pelos ricos. Mas talvez o fator em comum mais surpreendente entre os bilionários da nação é que a maioria não herdou sua fortuna. De fato, quase 70% dessa elite construiu seus negócios a partir do zero. Às vezes até vindo de famílias desprovidas. Quase todos os bilionários americanos de hoje cresceram sozinhos. Poucos, talvez 10 ou 15% são herdeiros. Então há uma crença central em promover oportunidades e o sistema do mercado livre. O maior segredo sobre os bilionários americanos é que, apesar do que dizem, eles chegaram lá porque ou tinham pais rios, ou então tinham sorte, ou monopolizaram o mercado, ou tinham informações internas que permitiam que gerassem fortunas enormes. Então qual é o segredo do sucesso? Como o 1% mais rico ganhou os seus bilhões? Pode haver algo inerente conduzindo os bilionários a níveis tão extremos de riqueza? De várias maneiras, uma criação extremamente privilegiada que lhe permitiu realizar os grandes feitos que fez. Sua motivação para ser filantrópico é uma questão de responsabilidade. Mas crescendo a pobreza, como muitos bilionários, Larry Ellison começou a viver em Chicago, num bairro muito, muito pobre. Muitas vezes é o que os hindus a se sentirem um pouco culpados, só um pouco. E daí a necessidade de retribuir. Os bilionários doam tanto dinheiro porque sentem culpa por sua fortuna? Ou pode haver outro motivo? Oculto no modo com que pensam. Os bilionários são diferentes de nós. Eles são como nós, só que ricos. Eles acham que merecem dominar o planeta. Acham que sem eles o planeta não giraria em seu eixo. Os bilionários, na verdade, veem o mundo como um campo de provas. Ao contrário dos milionários, que veem o mundo como um playground. E o que isso quer dizer é que os bilionários querem muito deixar sua marca. Mas os bilionários realmente pensam sobre o mundo de modo diferente de nós? E tal modo de pensar contribui para suas grandes fortunas? Alguns especialistas afirmam que a resposta é sim. E que muitos bilionários têm o chamado complexo de Deus. Em 1995, o investidor bilionário George Soros até mesmo admitiu isso para a revista New Yorker. George Soros lucra mais do que muitos países pequenos. O novo Deus é o dinheiro. Então é claro que George Soros se vê como um messias. Alguns bilionários têm essa ideia grandiosa. Eu sou uma figura divina que veio para fazer grandes coisas. Eles acham que têm a responsabilidade de mudar o mundo. O capital de Soros chega a 23 bilhões de dólares. O outro estudante pobre construiu sua fortuna através de hábeis manipulações dos mercados financeiros. Bilionários como George Soros acham que vão nos guiar ao livre mercado sem regulamentações e com taxas baixas. Eles acham mesmo quando estão roubando tudo o que podem, que fazem a vontade de Deus. Há muitos bilionários assustadores porque, depois de um tempo, eles começam a achar que sua fortuna lhes concede uma sabedoria superior ante a visão e o direito de interferir na vida das pessoas. Dizem que estão fazendo a vontade de Deus e perdem todos os limites e acham isso perigoso. Os bilionários acham que sabem mais que a maioria das pessoas? Que as massas americanas são apenas objeto de controle? E haveria realmente uma motivação secreta por trás de suas obras beneficentes? O mundo mais rápido e mais eficiente dos bilionários notarem o mundo é através da filantropia. Porque a filantropia significa investir uma grande quantia de dinheiro numa causa que eles acham importante. Em 1979, George Soros fundou a Open Society Foundations, uma operação voltada para a reforma social. Desde sua criação, Soros já doou mais de 7 bilhões de dólares a várias causas. Obra Winfrey usou sua fortuna para promover a educação, gastando 40 milhões para fundar uma escola para meninas na África do Sul. E a Fundação Bill e Melinda Gates já concedeu mais de 28 bilhões de dólares em doações. Bill Gates se envolveu muito com a educação, tanto que uma das coisas que a Fundação Bill e Melinda Gates apoia é a coleta de dados em crianças. De fato, a Fundação já financiou pulseiras para as crianças com o fim de rastrear o seu humor. Eles querem ser capazes de rastrear cada criança ao longo da escola. Quando alguém explica aos pais do que se trata essa coleta de dados, eles ficam bem desconfortáveis por o governo ter esse tipo de informação e poder partilhá-la livremente com todas as outras agências governamentais. Seria um profundo senso de responsabilidade que motivaria os bilionários a doar para causas beneficentes? Ou a filantropia seria um meio de os ricos exercerem seu poder sobre o povo? Não importa quanto dinheiro os bilionários doam, os problemas fundamentais, essas fortunas gigantescas, sendo mal usadas na política e distorcendo a economia, permanecem. Por que alguns bilionários doam tanto dinheiro? Seria um método dissimulado para manipular os planos do país? E os abastados realmente sabem o que é melhor para os americanos? Ou suas ações filantrópicas e até políticas apenas os separam cada vez mais das massas? O que é melhor para os americanos?